Olá malta do Youtube, eu sou o StarkPayne1605 e estou aqui de volta ao grande Tefalto 5 pessoal, que é o GTA. Estou aqui então com o Trevor. Estou aqui com o Trevor e acho que a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o visual do Trevor. Vou dar aqui uma mudança de visual. Não digo na roupa, a roupa para mim está excelente. Esta camisola a dizer Balls of Fire. Mas vou aqui então ao barbeiro. Depois vou repor a minha vida. E é isso. É bom. Sim, eu gosto. Agora eu te digo, se você não dorme naquele cabelo, você vai acordar com os braços no seu pé. Entendeu? Ok, eu te entendo. Até mais. Vamos lá então aqui. Ver as opções que temos para cortar o cabelo. Tenha uma sede. Bom estilo, sim senhora. Ah, vou mesmo cortar assim. Vai ficar já assim. Vou ver aqui o bigode de Lorde. E alemão, que é barba completa. Não. Vou lhe dar aqui um bigode de Lorde. Lorde Trevor. Sim senhora. Está perfeito. Agora que já demos aqui uma mudança no visual do Trevor. No penteado. Vou fazer aqui uma marcha atrás. E tinha que bater. Há de ser nada. Há de ser nada. Temos câmeras, só para saber. Como satisfatório. Que eu sou tronos Beato. Trever. E agora vou comprar um colete. Um colete a Ammo Nation. Um colete a Ammo Nation. É lá a frente. Quando eu tiver mais capacidade financeira, aqui no jogo, irei dar uma modificação aqui ao carro do driver, aqui à Pick Up. Torná-la uma máquina mais rápida. Eu não quero pôr, mas é verdade sobre todos aqueles bicicletas que foram mortos? O que você faz é pôr, Melvin. É a única coisa que você tem. Eu me sinto bastante perdoado recentemente pela comunidade local, sim. E procurando reparações para qualquer maldade. Eu sempre gostei do Johnny K. Oh, você... você fez, não? O que você disse? Bem, talvez ainda tenha um pouco de eles no fundo do meu chão, se você pina para uma reunião. Não, não. Só esqueça de que eu disse alguma coisa. Já pus aqui o colete. Pus aqui também... Pus a vida do Trevor, mudei-lhe o visual e... Vou então agora fazer aqui... Uma missão. Aqui com o Trevor. Vamos lá então. E aí está o Wade. Get back here. Você não está nem escutando. Você tem isso? Eu estou tentando, Trevor. Eu estou tentando. Vamos lá, ok? Eu não vou te atingirar. Eu estou tentando. Eu sei, eu sei. Eu pensei que você disse que você não vai me atingir. Eu pensei que você disse que você vai encontrar Michael Townley. Tem dois Michael Townley morando na L.S. Um é 83, e o outro é em Kindergarten. Eu pedi a professora para colocar ele no telefone, só para ser segura. Mas ela está tentando chamar os policiais. Eu não estou tentando. Eu não estou tentando. Trevor, eu não estou tentando. Espere antes de eu tentando, ok? Agora, tem alguma coisa mais? Eu olhei na direitação do telefone. Eu encontrei a Michael Gisanka. Eu estou tentando. Eu estou tentando casar com dois filhos. O nome da sua esposa? Amanda? Amanda? Sim. Você é um genio, você morrão. Vamos lá, vamos lá. Não você nunca me diz o que eu quero saber. Desculpa, Trevor. Sai, você pequeno chão. Sai daqui. Vamos para Los Santos. Vamos? Não você. Eu e Wade. O que é eu? Você é o CEO de Trevor Phillips Enterprises. Fique-nos um negócio para que possamos fazer um pouco de dinheiro. E tentei-me o meu chão. Vamos lá, Wade, vamos lá. Eu estou a conduzir. Você pode me afastar se eu me fico cansado. Eu estou brincando. Não. Você pode me afastar. Vamos parar para o arroz? Oh, não. Então, vamos para Los Santos, Sam? Não. Tem que parar. Oh, o que está a conduzir? Ice-cream? Rádio? Vamos tomar esse? Vamos lá. Where are your people at in Los Santos? É só meu chão, Floyd. Ele está brincando com sua filha em algum lugar chamado Despucci Beach. Então, uh... O que está acontecendo? A família é importante, Wade. Não é tão importante como o homem que te empolgou, te mentore e te entregou amfetamina este ano passado. Mas é importante. Nós temos que pagar a esse chão de visitar. Eu não vejo ele em um tempo, Trevor. All the more reason to drop by. Ok, um... O que pode ser legal, mas... Onde estamos passando por caminho? Porque, sabe, eu estou meio que frio aqui. Por Deus, por Deus. Outro capítulo de Los Santos descansou na cidade de esta cidade. Olha para eles morrer. E talvez recorrer a morte deles. Eu pensei que eu e você poderíamos nos respeitos. Trevor... Eu, 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 eu não acho que estaríamos bem-nos lá. Eu quero dizer... O que você gostaria de... O último capítulo. Uh, eu tenho algumas memórias divertidas deste lugar. Estou a ver como vamos voltar aqui ao acampamento dos Lost. Os assustos estão aqui. Eles desceram. O Ice tomou o seu lugar inteiro. Você está perdido, mas você não se esquece, irmãos. Vamos encontrar, ele. Eu tenho aquelas bombas e aquelas pistolas com o reino que te faz quieto. Bom, então vamos ter aqui uma missão um pouco furtiva. Vamos ter que colocar bombas adesivas nos trailers aqui do acampamento dos Acampamento, aqui dos Lost. Aliás, vamos ter uma missão. A minha Vamos entrar aqui com cuidado para não ser apanhado. ... ... ... É pessoal, esta parte aqui com a chuva está espetacular, o comando estremece cada vez que se dá um trovão, está espetacular. E aí está, mais uma. Lancei ali e... aqui com cuidado. E parece que... Os... Se vão dar uma volta de moto, melhor ainda. Facilitou uma tarefa a mim. Eu estou a ir muito vagarinho porque não quero... Lá, levantar ondas. Se não me engano... Não. Ok, não é este trailer. É o outro mais à frente. É este aqui. Já está. E faltam agora dois pessoal. Faltam dois, mas este... Aqueles dois trailers não vão ser fáceis. Ai, 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 ai. A menor... Oi. Bora, meu. Sai dai, Trevor. Bem, isto com a tempestade pessoal está fantástico. Vim aqui por baixo. Também foi uma boa ideia. E assim não me veem aproximar-se Vou tentar fazer isto de forma perfeita para não me apanharem Bem, aquele Lost está mesmo revoltado Mas temos pena Mais um e falta agora aquele trailer ali no meio Eu vou tentar fazer De uma forma Vai ser aqui Tem que ter atenção ali Quase, quase a completar isto, falta apenas um Mas o último trailer não é fácil Está ali bem vigiado Se não me engano eu acho que é este aqui Isto é o lugar Isto é o lugar Não há muito Não há muito Apenas... Ah... Vamos lá mandar isto pelos ares Agora sim Agora sim, tudo pelos ares Agora sim Agora sim Cá vamos nós E chorar... Quem é este pueblo Ais com a cara de Minha amigura 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 de O que você tem que pagar com meus amores mortos estados milhões? Uau, isso é verdadeiro. Sim? Eu vou mostrar um f*** de f*** de f***. Eu vou colocar meu garoto em sua boca e vai sair de sua ear, hein? Eu não quero dizer nada, cara! Tô? Trever? Lube-se seu garoto, garoto! Porque eu vou c*** de f*** de sua mente, hein? Eu tenho um garoto preparado para você virar um rogão! Por favor, não me torne em qualquer coisa! Eu só quero ser Wade. Estarmos quase lá? Não, Wade. Estarmos quase quase lá? Você não vai chegar lá em qualquer lugar! Você pode me contar uma história? Não, Wade. Vamos lá, gente! Você conhece animal, mineral ou vegetal? Eu vou primeiro. Eu sou nanotecnologia. O que? Uff! F***, eu me deu... Eu não posso dizer o que eu sou. Eu vou começar novamente. Animal, vegetal ou mineral? Ei, ei, ei! Eu vou te contar uma história! Eu vou te contar uma história! Se você promete nunca falar novamente! Eu gosto de histórias! Claro que você faz! Essa história é sobre um garoto chamado Tr... 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 Trisha! É o jogo de garoto chamado Tr... Não importa! Não importa! Ele era engraçado! Ele era engraçado! Ele era mais engraçado! Ele era mais engraçado e mais engraçado no Canadá! Bem, na região canadense da canadense da América. Ok! Esse garoto... Ele tinha todo o talento... Charisma... E guile... Que um garoto poderia ter. Mas ele não sabia o que fazer com ele! Ele deveria se tornar um jogador de jogador! Não! Ele deveria se tornar um jogador de jogador! Idiot! Right there! Los Santos! The end of the fucking earth! Oh! G-g-git! G-g-git! So! This is Los Santos! I guess it is! I always wanted to come here! But you got stuck in the desert! It's still Chagandreas! Best part of the state! E para acaso está uma vista bonita aqui da cidade! Aqui com este... Cenário agora de noite! A cidade fica muito bonita e iluminada! E vamos parar então aqui! E vamos lá então aqui até... Observar melhor... A cidade de Los Santos! So! Michael! This is where dead men come back to life! It's been nearly 10 years! But you'll keep for another day or so, huh old friend? You mother fucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead! You were my best friend! Well guess who's coming to shit on your doorstep you fuck! Floyd ain't around here! What are you doing? Bom... Vamos lá então agora para... A casa do Floyd... Los Santos! The city of shitheads! Where else would he be? Floyd over in... Refugee Beach! Would you tell me the story? About that boy, Tricia? Ah! Yeah, yeah, yeah! Where were we? Right, 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 right! So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages and maybe, just maybe, drop the nuke! And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life! That's terrible! It was! Sent him into a deep pit of doubt, despair! And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge! That's cool! What was your troll's name? Mike! Michelle! A lady troll? Yeah, he had tits, like one, but... No, no! He was a boy! Michelle is a funny name for a boy! Well, this was a funny boy! He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes, he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Tricia did rob people. And little Tricia was good at it. And could Luke happily ever after? For a while! Until the troll met another troll in a strip club! And they fell in lust! And he bought her a pair of fake troll tits! Even bigger than his real troll tits! So she could make more money stripping! Maybe a little on the side without call work! But you didn't hear that from me! Wow! And then, she put... Trevor! She pushed out a pair of little trolls, And the big bad troll under the bridge went soft! Hold on, what? So little Trevor made a new friend called Brad! And he was thinking about cutting Mike off! Oh! Oh! We're near Floyd's house! I've seen it on the iPhone maps! I'll give you directions! Just keep on a minute! It's right here! I turn right here! Just straight over this one! This is the place! I think it is at least! Cousin Floyd! It's up here Trevor! Floyd! It's me Wade! Who? Me Wade! Your cousin! Who? Your cousin! Fuck! He's come to visit you you rude fuck! Now get up off the floor and fix me a fucking drink! Oh! Wait! I heard you was off smoking meth somewhere! No! Not somewhere! Here! He's going to smoke meth here! Give me a fucking lighter! You can't smoke here! Okay! This is my girlfriend's place! She's had a business conference! You can't smoke here and you can't stay here! How's it going cousin? It's been a while! Yeah! I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed! A guy that was never approved! You gotta go! Both of you! My girlfriend? She'd kill me if she knew I had guests! It's not much of a girlfriend if she don't like your family! Now would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again! Oh! Yeah! Okay! Wait! I ain't got no booze! Then you go out and fucking get me something! You go too! Alright! Okay! Fuck! Tires na cabeça! 05! Ah! Não matei ninguém mas fiz 88% Tinha que matar 5, dar 5 tires na cabeça Ou seja, devia ter morto lá os restantes Lost E teria conseguido se calhar o ouro Bem! Estamos então aqui no apartamento namorado do Floyd Quaria dizer do Wade Wade coitadinho Entretanto aqui uma mensagem do Kletos Ah bem filho! Fica para outra altura O pai agora não pode E como vocês já perceberam pessoal o Trevor é uma personagem de facto Ou fazem o que ele manda Ou ele Pronto! Elimina! Aqui um... este... Aqui um peluche Deve ser o quarto aqui da... Nada! Aqui um... Aqui a casa de banho Por acaso até... É bem bonita a casa de banho aqui do... Escola de aviação... Escola de aviação... Escola de aviação aqui na... em Los Santos Para que é que o Trevor precisa de escola de aviação Ron? É por essas e por outras é que depois levas no focinho a grande Se o Trevor já é um piloto profissional Bom... E está aqui... Pessoal por acaso o cenário até está muito bonito O apartamento é bonito Tem uma vista... Tem uma vista... De facto fantástica ali para a cidade E uma vista aqui muito boa para a praia Aqui uma televisão... LCD A senhora... Vive bem a... Aqui a namorada do... Do coisa... Do... Do Floyd... Trata-se bem... Menina... Mas é isso... Bom... Pessoal... Vou então encerrar este vídeo por aqui... Fiz... Fiz então esta missão... Que deve ter ficado ainda grandinha... E... E é isso... Já sabem... Não se esqueçam então de deixar o vosso like... Comentarem o que quiserem... Antes disso... Eu vou dar aqui um... Um save game... Rápido... Vou gravar aqui... Neste... E... E é isso... Não se esqueçam então de deixar então como eu estava de vosso like... Comentarem o que quiserem... E... Subscreverem-se ao meu canal... Sabem que são bem vindos... E... Espero que haja... Quem estiver a acompanhar a série... Que... Esteja a... Gostar... Porque a história vai ficar cada vez melhor... Acreditem... Tchau pessoal... Fiquem bem... E... Até ao próximo vídeo... Tchau... Tchau...